Hoje tem decisão na Sul-Americana para ver quem vai avançar as semifinais. Corinthians já vem com uma boa vantagem do Castelão. Venceu semana passada por 2x0 e hoje só precisa do impacto para se garantir as semifinais. Perdendo por 1x0 também se garante. Se perder por 2x0 vai aos pênaltis. Para alguns comentaristas, a missão é quase impossível. O Fortaleza sonha com feito histórico na noite de hoje diante de Corinthians, que é um time copeiro. Deixe seu joinha, créditos ao Seleção do Esporte TV. O Marinho está aqui como um dos personagens. A esperança do Lyon hoje passa muito pela atuação que ele teve sábado. Será que o Fortaleza e o Marinho repetem o que eles fizeram no sábado? Se repetir, me parece que o Fortaleza tem direito a sonhar. Se jogar como jogou no Castelão, já era. O Corinthians foi muito superior. Vamos rodar um pouco algumas informações desse momento do Fortaleza. Porque o time vinha de 4 jogos sem vitória e aí teve uma grande atuação na noite de sábado. Como é que vocês enxergam o momento? Eu vou chamar do desafiante Fortaleza. Como você está atrás de 2x0, vai jogar na casa corintiana. Vou chamar o Fortaleza hoje de desafiante. Como é que vocês veem o momento e as chances do desafiante para avançar na Sul-Americana? Cara, eu acho que vai depender muito da postura do Corinthians no jogo. Se o Corinthians entrar achando que já está classificado, que a missão está cumprida, o Fortaleza tem boas chances. Mas a forma como o Corinthians vem jogando os últimos jogos, principalmente na Neoquímica Arena, eu acho que dá pouca margem para o Fortaleza achar que vai enfrentar um adversário já convencido de que a classificação está garantida. Então, eu acho bem pequenas as chances do Fortaleza, cara. Eu diria que, para mim, vai ser uma surpresa muito grande se o Fortaleza conseguir tirar essa diferença hoje na Neoquímica Arena. É impossível? Claro que não, é futebol. Mas eu diria que o Corinthians é amplamente favorito para ficar com essa vaga. Porque eu te digo, Rizek, que o 2x0 da semana passada não foi uma coincidência. No jogo do Campeonato Brasileiro, quando o Fortaleza vence por 1x0 o Corinthians, o Corinthians já havia jogado bem no Castelão e não merecia ter perdido. para o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Então, de alguma forma, o Ramon Dias conseguiu mapear bem os pontos fortes do Fortaleza e desafiou bem o Fortaleza. Conseguiu ganhar de 2x0. Então, eu acho que, assim, bem complicada a missão do Lion para essa noite. Também acho. No entanto, a torcida fez o que dela se espera, foi dar apoio. Até porque a gente está falando de um time que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Já é uma temporada campeão da Copa do Nordeste. Já é uma temporada, mais uma, de marcas do Fortaleza. E hoje tem a chance, se jogar muito bem, de voltar a uma semifinal de Sul-Americana. Quais as chances do Lion, Ramon? Olha, Rizek, a postura que teve contra o Bahia foi muito interessante, como eu falei. Apesar de ter jogado com uma equipe quase toda mexida, a atitude foi diferente dos jogos que o Fortaleza vinha jogando. Eu acho que se entrar com essa atitude, pelo menos, diferente, e concordo com o que o Eric falou da questão da postura do Corinthians, vai depender muito do que o Corinthians vai deixar o novo Fortaleza fazer hoje dentro da Neoquímica. Eu também vejo complicada a vida do Fortaleza. Mas é futebol, assim. Eu gostaria de trazer um dado, que eu até perguntei ao Valmir, do Espeão Estatístico. O Corinthians fez 348 jogos na Arena, na Neoquímica Arena, desde a sua inauguração. 348? Jogos em casa, exatamente. Só perdeu três vezes por três, com a diferença de três ou mais gols. De diferença. Perdeu para o Flamengo em 2018, 5x1. Perdeu para o Bahia em 2023, 5x1. E perdeu para o Flamengo em 2018, 3x0. Então, assim, 348 jogos em casa, apenas três foi pela diferença que o Fortaleza precisa fazer hoje. Então, assim, tem uma missão dificílima pela frente hoje lá. Olha, eu poderia lembrar que o Corinthians perdeu em casa do Bragantino na fase anterior. Venceu na ida, jogando muito bem em Ribeirão Preto. E na volta acabou perdendo do Bragantino e passou nos pênaltis. Mas vou trazer um outro dado. Eu não me imaginava como âncora dar a informação de que nos últimos cinco jogos o Corinthians venceu quatro. O Corinthians nos últimos cinco jogos só perdeu do Botafogo. Ele ganhou do Flamengo, ele ganhou do Juventude em casa. Ele ganhou brilhantemente do Fortaleza. Acho que é o melhor jogo dessa sequência, disparado. E ele ganhou do Atlético Goianiense. Então, assim, embora o Corinthians esteja na zona do rebaixamento, por 17 das 27 rodadas é muita coisa, hein? O Corinthians é Z4 em 17 das 27. O recorte recente do Corinthians, ele é muito positivo. Ele só perdeu do líder do campeonato e mesmo assim jogando bem. Fora de casa. Fora de casa. Então, assim, o Corinthians vem num momento que é um momento que... Se você chegou agora no futebol e só viu esses últimos cinco jogos, você não acredita que o Corinthians está no Z4. Ele está com um rendimento bom. Se ele mantiver a média do que ele vem jogando, acho muito difícil ele ter um susto hoje em Taquera. Quer mais um outro lado da moeda? Nos últimos cinco jogos, o Fortaleza só ganhou um. Então, realmente, se você olhar estatística, olhar número, você não vai ter muita dúvida, né? Hoje o Corinthians vai passar pelo Fortaleza. Só que eu acho que o futebol não é só número. O futebol é... São as circunstâncias. Eu acho que a gente tem que olhar nesses jogos, por exemplo, do Corinthians, o que aconteceu de fato em todos os jogos. Os resultados estão ali. Mas o jogo contra o Atlético Goianiense, 3x0, né? Foi um passeio no segundo tempo. Mas o primeiro não foi. O primeiro foi um jogo bem complicado para o Corinthians. O Corinthians teve dificuldade. Se sai um gol do Fortaleza cedo, né? Pode dar uma bagunçada. Inclusive, imagina que esse seja o plano do Voivoda, né? Tentar fazer um gol cedo. Exato. O Ramon falou... Não, um time muito mexido. Umas semanas atrás eu fui comentar um jogo do Fortaleza e fui ver... Deixa eu dar uma olhadinha o time titular. Eu tive uma dificuldade enorme para dizer qual era o time titular. Tal as mexidas do Voivoda. Ele vai, ele pega 3, 4 jogos de cada jogador, tira. 3 do outro, tira. Só que ele não faz isso ao mesmo tempo. Então, é uma... O setor, já reparou? Troca o meio, troca o ataque. Ele faz meio que em bloco as mudanças. O maior titular, além do goleiro, é o Kusevich, por exemplo. O Kusevich é o cara que ele confia na saída de bola, se machuca pouco, tem pouco cartão também. O Lucero também, né? Mas o Lucero já sai mais. O Lucero já é trocado pelo desgaste. Porque é isso, os caras viajam muito, né? As viagens do Fortaleza são as mais longas do Brasil. Então, de uma certa forma, ele está trabalhando muito bem o elenco. Teve um, sabe, pico e vale. Ele está no vale agora, né? 5 jogos, uma vitória. É pouco para o Fortaleza. Mas o time é super bem montado e sabe reagir. Então, é brincadeira de olho. E tem jogadores que você sabe que vão estar. O Eric falava do Pochettino, Marinho, Lucero, Breno Lopes. Esses jogadores... O Pikachu... Mas não todos esses aí no mesmo time, titular. Eles vão estar, alguns no banco. Ele vai mexendo. E hoje, claro, o time que vai ser escalado tem muito a ver com quem é que vai pegar o garro. Com as coisas do Corinthians também. Sim, é que o garro joga. Porque o Corinthians tem adotado como postura... Qual é o time titular do Corinthians? Para mim, é o que tem o garro. É. Quando tem o garro, é o time titular. E o Corinthians tem adotado como postura escalar um time menos forte nas Copas e apostar tudo que ele tem de melhor na briga contra o rebaixamento. O que, na minha visão, faz acertadamente. Então, por exemplo, o jogo da terça-feira passada contra o Fortaleza... Garro no banco. Garro no banco. Ninguém acertou as prévias porque, assim, é difícil você acertar quais jogadores ele vai poupar. Então, o jogo da semana passada contra o Fortaleza tinha o Hugo Souza, que é titular nas duas frentes. O Fagner depois entrou o Mateuzinho, a Zaga foi o Félix Torres e o Cacá. E o Hugo, no meio-campo, ele surpreendeu com o Rian, depois entrou o Garro no fimzinho do jogo. O Charles depois entrou o Carrilho. O Breno Bidon, que fez uma partidaça. Pode ter ganhado muitos pontos com o jogo que ele fez na semana passada. E o Coronado, de titular, autor de uma exibição a melhor dele, com sobras, desde que chegou ao Corinthians. Depois entrou o Martínez. No ataque, ele foi de Thales Magno, que está lesionado, está fora do jogo de hoje. E depois o Romero e o Guilherme Alberto, que marcou o segundo gol corintiano. Aí, contra o Atlético-Guaniense, ele apostou num esquema com três volantes para começar o jogo. O Hugo Souza, Fagner, Cacá. Aí o zagueiro foi... a zaga foi Cacá e Gustavo Henrique. Você vê que ele mudou a zaga, né? Entrou o Gustavo Henrique. O Bidu, que é o titular da posição, jogou no sábado. O Martínez jogou. O Breno Bidon foi mantido. Depois entrou o Coronado. O Charles jogou de titular. Depois entrou o Carrilho. O Garro. Se tem o Garro, esse é o time titular. Depois o Thales Magno. O Yuri Alberto titular. Depois o Memphis, que estreou e pode jogar a Sul-Americana. O Romero e depois o Hernandes. Qual é o time de hoje? Cara, sim, seria uma mera aposta da nossa parte projetar. Projetar. Porque, assim, se ele mantiver a lógica, o que ele vem fazendo nos últimos jogos, hoje é um time sem o Garro. Ele está guardando a força máxima para o jogo de domingo contra o São Paulo. Vai ser uma dobrada, né? Porque na outra semana já tem a semifinal da Copa do Brasil também, né? Sim. Olha a agenda do Corinthians como é pesada e como precisa ter talento para manejar o elenco lidando com situações delicadas. Que é sonhar com o título e ter que escapar do rebaixamento ao mesmo tempo. Então o Corinthians pega o Fortaleza hoje. Aí no domingo viaja a Brasília para pegar o São Paulo. Só a torcida do São Paulo. Depois, Copa do Brasil, cara. Flamengo, no dia 2. E aí, Corinthians e Internacional, 3 dias depois. Uma rada duríssima. Oi? Depois do Inter. Não, não, eu paro agora da FIFA, né? Ah, tá certo. Mas, ó, vamos só projetar o seguinte. O Corinthians precisa sair da zona do rebaixamento, certo? Então, assim, a prioridade da semana, eu concordo. É o clássico, São Paulo. Se tem alguma dúvida, assim, só dá para o Garro jogar um jogo. Cara, não teria nenhuma dúvida. É o São Paulo. Até porque o Coronado vem crescendo o desempenho. E a vantagem é boa também. Eu imagino que o Garro hoje vai ficar no banco. Porque a emergência, o cara entra. E até quando não tinha vantagem, ele vinha trabalhando assim, né? E depois é o Internacional, cara. Uma parada duríssima. E, assim, dois times que nutrem uma enorme rivalidade. Claro, São Paulo e Inter. São Paulo bem maior. Mas dois times, além de brigarem pelos seus próprios interesses, estão loucos para machucar o Corinthians. Para dizer, ó, nós deixamos o Corinthians no Z4. Se ele perde os dois próximos jogos, ele não sai do Z4. Não tem como. Não tem como lá que o São Paulo vai ser esse, né? Porque o São Paulo... Ah, vai ser titular. Não, eu digo assim, o São Paulo, não passando pelo Botafogo, o brasileiro passa a ser a prioridade zero do São Paulo para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Então, o Clássico ganha uma outra dimensão também por isso, né? Já te retoma o assunto de Corinthians e Fortaleza? Eu acho que... Obrigado.